A Fogueira Chegando a lua vai aparecer É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 Coitado! Os monstros e fantasmas estão por toda parte! Os zumbis estão rondando, rondando, rondando Lobisomens uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, rosnando, rosnando É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 A fogueira está queimando, estrala e estrala A sombra está dançando, pra frente e pra trás A abóbora está sorrindo, atrás de você A meia-noite está chegando, a lua vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween É hora de voltar para casa, até o próximo Halloween Tchau! É noite de Halloween, quem você vai ser essa noite? Um morcego, um fantasma ou uma bruxa? Escolha a fantasia certa Que tal um morcego? Olha como eu vou voar Eu posso ser um fantasma, o que assusta mais No Halloween, no Halloween Gostamos de gritar É noite de Halloween, quem você vai ser essa noite? Uma abóbora, um zumbi ou um monstro? Escolha a fantasia certa Que tal uma abóbora, laranja e redondinha? Eu posso ser um zumbi, cuidado! No Halloween, no Halloween Gostamos de gritar É noite de Halloween Quem você vai ser essa noite? Um pirata, um vampiro, um esqueleto? Escolha a fantasia certa Eu posso ser um vampiro Olha como eu assusto Eu posso ser um pirata Arrói, marinheiro! Ha, ha, ha! No Halloween, no Halloween Gostamos de gritar No Halloween, no Halloween Gostamos de gritar Gostamos de gritar Pica boa, é Halloween Os monstros estão por aí Vampiros e zumbis ali Pica boa, é Halloween Pica boa, é Halloween Os monstros estão por aí Vampiros e zumbis ali Pica boa, é Halloween É noite de Halloween Um truque, um doce, um susto Pode entrar na minha casa assombrada Eu prometo, não vou morrer É dia de Halloween Você quer brincar? Eu posso te enfeitiçar Eu sou uma bruxa, vou voar Pica boa, é Halloween Os monstros estão por aí Vampiros e zumbis ali Pica boa, é Halloween É hora do Halloween Esqueletos que escalam Múmias embrulhadas E aranhas nas paredes Hoje é Halloween Em toda Via Láctea As teias das aranhas Ligam todas as estrelas Pica boa, é Halloween Os monstros estão por aí Vampiros e zumbis ali Pica boa, é Halloween Pica boa, é Halloween Os monstros estão por aí Vampiros e zumbis ali Pica boa, é Halloween Ah, querida Eu vejo monstros por aqui Ah, você está certo Eu também os vejo Quem que soltou os monstros? Quem que soltou os monstros? Cuidado! Quem que soltou os monstros? Quem que soltou os monstros? Muito assustador Eu sou um fantasma Um fantasma assustador Todo mundo me conhece No Halloween, no Halloween Podemos fazer de conta Sou um esqueleto Eu gosto de dançar Olha como eu me mexo Você também consegue? No Halloween, no Halloween Podemos fazer de conta Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros? É Halloween Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros? É Halloween Cuidado com os monstros? Eu sou uma bruxa Uma bruxa assustadora Você consegue me ver? No Halloween, no Halloween Podemos fazer de conta Sou um zumbi Olha como eu me movo E tudo que eu quero É você No Halloween, no Halloween Podemos fazer de conta Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros? É Halloween Quem soltou os monstros? Quem soltou os monstros? É Halloween Humm 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 Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz dia das bruxas Oi pessoal, é Halloween, cuidado com os monstros Cuidado, os monstros são a solta se você está sozinho Avise seus amigos, os fantasmas e os monstros Saindo do escuro, a campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween, somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween, é melhor se preparar, você vai se ajustar O ar está fresco e a lua está cheia Acenda a sua luz antes que os vampiros bordam As bruxas cozinhando, os zumbis estão olhando A campainha vai tocar, eles estão te chamando Olá, é o Halloween, somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween, é melhor se preparar, você vai se assustar Cuidado, os monstros estão a solta se você está sozinho Avise seus amigos, o vampiro está voando e o lobisomem está caçando A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween, somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween, é melhor se preparar, você vai se assustar O ar está fresco e a lua está cheia Acenda a sua luz antes que os vampiros bordam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando Vários monstros por aí, será que você vai ouvir? Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Feliz Halloween a todos! É noite de Halloween, não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um fantasma Oh, não! É um fantasma? Corra! É noite de Halloween, não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi Ah, não! É um zumbi Cuidado! É um zumbi! É noite de Halloween, não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi 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 É noite de Halloween, não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo? É noite de Halloween, não há uma alma vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um esqueleto Um esqueleto? Oi! Um esqueleto? Te assustei, te assustei Te assustei, te assustei É noite de Halloween Botasmas e zumbis por aí É noite de Halloween Tonsuras ou travessuras Eu sou um zumbi, passeio por aí Sempre dando sustos, então tome Cuidado, bu! É noite de Halloween Botasmas e zumbis por aí É noite de Halloween Tonsuras ou travessuras Eu sou um fantasma Eu sou muito famoso Eu vou por aí E passo pelas paredes É noite de Halloween Bruxas e vampiros por aí É noite de Halloween Tonsuras ou travessuras Eu sou uma bruxa Sim, olhe pra mim Senão eu te dou o fim É noite de Halloween Bruxas e vampiros por aí É noite de Halloween Tonsuras ou travessuras Eu sou um vampiro E você é bem-vindo A minha casa mal-assombrada Amém! Guau! 扯as e ai você J dunkis e ai você J dunkis e ai você Guau! Ah!